E aí Já dou um pouquinho de comer Não, não dá, não. Nossa, velho. Nossa. Pode bater contigo aqui. Ajuda o Dark na pele. Nossa, o Atunho e o Dark Chega, esse traidor de merda. Nossa, estou muito desviado. Eu te matei e te protegi antes. Nossa, eu fico só desistindo aqui. Amigo, também é viciado em coelho. Eu batei com coelho aqui. Aqui não é coelho. Não, não. Ela me matou. Eu quero vim lá. Já vi esse filme, quadril. Sei lá. Nossa, velho. Que vagabundo. Ah não, eu lavei. Ah não, eu lavei a louça. Que droga. Que droga. Silas. Nossa, que mentira. Você está andando no chão, não vale. Não adianta. É, porque você é hack. Nossa. Aí eu chamo você de hack e você me mata. Estou atrás de uma pessoa. Te vinguei, Marcos. E aí, eu vou... Boa. Nossa, eu tinha. Como aí, por enquanto? Entra 4